Vou te interromper, só porque eu me lembrei agora, eu acho uma história interessante, que é o seguinte. Quando eu terminei engenharia, que foi em 1979, pouco tempo depois, a gente enfrentou uma crise muito grande, foi o período de 1983, por aí assim. Eu comecei a trabalhar já como técnico de edificações e estagiário na Constituição Metro, que na época fez vários prédios na Beira-Mar, teve vários condomínios com o Laerte, com o Geo Barreto. Eu trabalhei lá com ele pelo menos uns cinco anos. Foi o seu primeiro emprego lá? Foi o meu primeiro emprego. E foi engraçado que eu fiz, na época eu fiz concurso para o Banco do Brasil e passei. E aí fiquei adiando, porque eu não tinha vontade de trabalhar em banco. O meu negócio era engenharia, mas uma parte dos meus colegas engenheiros desistiram da engenharia e foram para a Receita Federal, porque a turma de engenharia sempre é uma turma muito boa do ponto de vista de conhecimento, de estudo. Então a gente tinha facilidade de passar em concursos, Receita Federal, no caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Vários colegas meus hoje ainda estão nessas entidades. Auditoria, né? Você faz. E eu passei para o Banco do Brasil e o banco me chamou e eu fiquei adiando. Não, eu não posso agora, mas adiando. Até que chegou um dia que o banco disse, olha, ou você assina uma carta de desistência ou então você assume, né? E a minha mãe, ela disse assim para mim, meu filho, você está jogando seu futuro fora. porque a maior autoridade em uma cidade do interior é o médico, o prefeito, o delegado e o gerente do Banco do Brasil. Verdade. E eu acho que ainda é até hoje. Pois é. Mas eu não quis, assim, não me senti, assim, atraído pela atividade bancária. Então não fui, não me arrependo. Com certeza você está muito melhor hoje aqui no Banco do Brasil. Então não fui, não me senti, não me senti, não me senti, não me senti. Eden. E aí Perdida. Amo.